Saudações, terráqueos! Aqui quem fala é o Rodrigo, do canal Gomes Guitar Gospel. Eu tô hoje aqui pra ensinar pra vocês um truque. Como trocar aquele canal do Vox AC30, que na Valeton se chama Fox 30 TB. Então como trocar aquele canal que é do Cole para o Hot? É o truque de hoje. Mas antes disso, roda a vinheta aí! Pra fazer isso, a gente vai precisar de um foot switch ligado no pedal externo da Valeton. Ou seja, no ESP2. Pra esse caso, pode ser um cabo P10 simples. Não precisa ser um cabo P10 estéreo. A ideia é a gente utilizar um pedal externo. Então utilizando os foot switches da Valeton ainda não é possível. Talvez numa futura atualização eles possam nos dar aí essa possibilidade. Mas hoje essa possibilidade ainda não existe. Então a ideia é que a gente precise de um pedal de foot switch externo. E eu vou mostrar pra vocês dois aqui. Bom, pra gente fazer esse experimento, eu tô usando aqui o meu F6, FS6 da Boss, tá? Que é um dual foot switch. Mas eu vou usar só o lado B dele. Eu poderia usar o A, mas eu vou usar só o lado B dele. E também eu tô fazendo esse teste aqui com esse foot switch aqui, que é bem antigo, que é do meu Meteoro Jaguar 100. Esse foot switch que é bem antigo. Quando eu ligar o cabo, vai funcionar só esse pedal de drive aqui. Mas qualquer pedal de foot switch, por mais simples que ele seja, é possível utilizar, tá? Nós vamos precisar também de um cabo P10 simples, tá bom? Agora vocês vão ver a pedaleira aí. Eu vou mostrar todas as conexões e como fazer isso. Bom, pessoal. Antes aí de mostrar pra vocês as configurações, eu vou mostrar pra vocês como ligar o ISP2. Então, ó lá. Nós estamos aqui na parte traseira da Valeton. Aqui é o Input. E esse daqui é a entrada de pedal externo. Então, olha lá. Eu tô usando um cabo simples mesmo, né? P10. Esse aqui, inclusive, é aquele cabo da MXT, que eu comentei na última live, tá? Saindo aqui da Valeton, nós vamos simplesmente ligar esse pedal aqui atrás no foot switch, tá? Esse foot switch aqui tá bem enferrujado, porque ele tem aí bastante tempo. 24 anos aí ele tem. Então, ligou aqui, pronto. Já tá ligado o nosso foot switch. Agora vamos lá pras configurações. Bom, pessoal. Eu vou começar mostrando pra vocês, utilizando esse foot switch mais simples. Ele tá tudo enferrujado, porque tem mais de 20 anos, né? Tem pelo menos 24 anos que eu tenho esse foot switch aqui do amplificador da Meteoro. Ele é um foot switch simples, por isso que eu vou começar usando ele. Depois eu mostro no FS6 da Boss. Bom, o que você precisa fazer primeiro? Então, você primeiro vai, vamos lá do início. Você vai apertar o back, vai em global. Em global, você vai gerar o paramétrico até ESP foot switch. Aperta o paramétrico. E tem que estar selecionado o modo ESP, ou seja, pedal de expressão. Se você deixar nesse modo aqui, ou neste aqui, você não vai conseguir controlar. Então, ele tem que ficar no modo ESP. Uma vez colocado no modo ESP, você vai apertar o back. Seleciona, logicamente, o amplificador, o Fox 30 TB. Selecionado o amplificador, você dá ESP. Você vai vir aqui na parte patch settings. Aperta o paramétrico. Vai até ESP settings. Aperta o paramétrico. E você vai até o ESP 2, girando o botão paramétrico. Selecionado. Você vai vir aqui e vai selecionar o amplificador. No caso aqui, o amplificador. Aqui no para, você vai colocar até aparecer aqui, chair. Não pode esquecer disso. Tem que aparecer chair. Pronto. Já está selecionado. Vamos colocar aqui em amplificador. A gente aperta uma vez. Aqui está o chair. Uma vez apertado aqui o foot switch, ele vai ligar e desligar. Só que perceba uma coisa. Perceba que quando eu aperto o foot switch ali, e ele está aceso já, ele não volta tudo. Ou seja, ele não faz o efeito acontecer de verdade. Eu vou abrir o volume para vocês verem. Esse aqui é o som. Agora apertando aqui o foot switch. Ele te atenua só um pouco. O que é necessário fazer aqui nesse caso? Como esse é o foot switch mais simples, a gente precisa calibrar ele. Então a gente vai lá em global. E vamos colocar ESP calibrate. Tem ESP1 e ESP2. A gente vai vir aqui em ESP2. E ele vai falar. Para desacionado, então a gente aperta uma vez ele. E dá ok. No paramétrico. Agora aperta ele novamente. E dá ok. E pronto. Ele já reconhece a calibragem do pedal. A gente volta lá em amplificador. Vai lá e observa o chair. O chair está em cool. Em hot. E olha lá. Totalmente zerado. Em cool. E agora é a única diferença que ele está aceso. Então nesse caso aqui não tem polaridade. Esse pedal não daria para mexer muito. Mas olha lá. Para vocês terem uma ideia. Aqui. O canal está desligado. Pode ver que ele está com um ganho um pouquinho inferior. Não. Acionando agora o canal hot. Esse é o único amplificador que possui um canal. Vamos dizer assim. Dois modos que teoricamente seria uma troca de canal. Esse chair é tipo um boost. Mas ele te possibilita como se fosse menos overdrive. Acionando. Isso utilizando o pedal da Meteoro. Agora vamos lá para o pedal da Boss. Então aqui ó. Vou trocar aqui tudo em tempo real. Esse aqui é o da Boss. Tá ó. O da Boss ele tem três entradas. A A. A A e B. E a B. Como eu estou usando um... Um cabo simples. Né ó. Como eu estou usando um cabo P10 simples. Ó. Vocês verem. Então eu vou usar só o B. Eu posso usar o A também. Não tem problema. Eu posso vir aqui e usar o A. Pode ver que ele já ligou. Bom. Ele tem dois modos. Então ele tem o modo Let. Que é o de troca. E o Momentary. Que é quando você aperta. Ele troca. Você soltou. Ele destroca. Ou seja. Eu vou ensinar depois outra função desse pedal em outro efeito. E ele tem a polaridade. Então ó. Com a polaridade eu decido. Ó. Olha lá. Agora ele está desligado. Ó. Com essa polaridade aqui. Quando eu apertar. Ele. Teoricamente tem que acionar. Então provavelmente a polaridade. Não está correta. Vou mudar aqui de novo. Vamos ver se ele. Ah. Estava em Momentary. Por isso que. Agora sim. Então eu posso mudar a polaridade aqui. Né. Ligado. Está o LED ligado. E desligado. Ou seja. Eu coloquei a polaridade virada para cá. E no modo Let. Então ó lá. Hot ligado. Desligado. Vou colocar aqui do lado para vocês verem. Né. Eu vou tocar aqui. A guitarra. E vocês vão sentir aí. Esse é o verdade. Então agora está desligado. Acionando. E aí fica acesinho. Esse aqui é mais moderno. Então ele fica aceso. Desligando. O que eu mostrei para vocês anteriormente. Colocando que o pedal da Meteoro. É mais parecido com a maioria dos foot switches comuns que a gente já encontra no mercado. Calibrado. Então. É. Esse aqui leva o mesmo princípio. Você vai lá em global. Vai até ESP calibrate. Coloca aqui. Aqui no caso. ESP calibrate. Coloca em ESP2. Então aqui. Soltando o pedal. Você aperta aqui. Aperta o paramétrico. Depois ele vai pedir para apertar. Aperta. E aperta o paramétrico. Pronto. Ele já está calibrado. Você vai lá em ampli. E vai ver que o chair. Está ligado. E agora. Desligado. Tá. Ligado. Não sei se vocês conseguem vir aqui. Agora que eu aperto o pedal. Desligado. Ligado. Desligado. Tá. Basicamente é isso. Gente. Então. Essa aqui é um segredo. Já fazia tempo que eu queria fazer esse vídeo. Eu estava ligando ele e desligando ele de outra forma. Mas eu achei que a outra forma não era tão eficiente. E aí eu descobri essa aqui. Fica uma dica. Uma dica valiosíssima. Tá. Porque as vezes você quer usar esse amplificador da Vox. E esse modo você tem que deixar ou ele ligado ou ele desligado. E usando um foot switch externo. Você consegue trocar esse canal aí. Literalmente como se fosse um canal. Tá. E isso vale. Tá. O vídeo. Está praticamente aí no final. Mas eu quero ainda terminar. Isso vale para qualquer amplificador. Que tiver essa função para você ligar. Então eu vou mostrar para vocês outros amplificadores que tem funções parecidas. Por exemplo. O Dark Twin. Ele tem essa função brilho aqui. Bright. Você pode escolher ligar e desligar esse brilho. Então eu vou mostrar para vocês como que faz. Mesmo esquema. Vai lá em Patch Settings. Aperta o Paramétrico. E ESP Settings. Aí você seleciona o 2. Aperta. Enter. Aí já vai estar selecionado aqui. O Para Bright. Ou seja. Ele vai selecionar sempre o Bright aqui. Vamos agora conferir aqui. Ver se o amplificador está acionando ou não. Ó. Vamos lá. Ó. Ele está ligado agora. Eu vou apertar. Ele vai ligar. A hora que eu apertar de novo. Ele desligou o brilho. Tá. Então ó. Vou tocar aqui a guitarra para vocês ouvirem aí. Para vocês verem a diferença do brilho ligado desse amplificador. Ó. Então aqui ó. Brilho desligado. Brilho ligado. Captador mais agudo para vocês sentirem mais. Brilho desligado. Brilho ligado. Então vocês podem usar essa função aqui. Não só para trocar os canais do Vox. Mas vocês também podem usar essa função. Para acionar outros efeitos de outros amplificadores. Tá. Bom. É isso pessoal. Se tiverem alguma dúvida pode colocar aí nos comentários. Não esqueça de seguir aí a gente no Instagram. No Facebook aí. Também tem lá. TikTok também. Tem um conto lá no TikTok. Vai lá e me segue. E não se esquece de se inscrever no canal. Curtir. Comentar aí. E compartilhar com a galera aí. Esse conhecimento. Deus abençoe a todos e... Valeu. Fui. Olha aí E aí E aí Obrigado.